Um dia olhou meus olhos e disse sem pudor Não há prazer algum em te amar Transpassou meu peito, me dividiu em dois Devolvendo o anel que um dia deu Tomou o que era nosso, deu as costas devagar Levou as roupas, mas ficou teu gênio No quarto, no armário, na sala de jantar No lençol da cama Facilmente me deixou, mas como te deixa Céu até o cavalo pra correr Corra tanto quanto puder Não há como se esconder Não há como se esconder Do meu amor Tomou o que era nosso Deu as costas devagar Levou as roupas, mas ficou teu gênio No quarto, no armário, na sala de jantar No lençol da cama Facilmente me deixou, mas como te deixa Céu até o cavalo pra correr Ninguém pode te prender Ninguém pode te prender aqui Corra tanto quanto puder Não há como se esconder Não há como se esconder Do meu amor Volta a hora que você quiser O anel ainda é seu O armário ainda está vazio Alugar a mesa pra você Como posso me esconder Ou me esquecer do amor Que me feriu Que me feriu Que me feriu